Música Vamos lá mestres, fantástico, dá uma olhada aqui ó, vamos lá, posição, deixa a posição vazio aqui por enquanto, dá uma olhada aqui ó, ouro raro, você vê nacionalidade, vamos dar uma olhada no SS, que é, você sobe ó, sobe, aí você vê na Suíça, perfeito? Quanto que tá qualquer ouro, qualquer ouro raro da Suíça, vamos dar uma olhada, 2,200, não, vamos lá, subiu, 2,3, 3,600 pessoal ó, nesse momento em nossa plataforma, 3,800, 3,600 vendendo, 3,800 tem aqui esse Rodrigues e tem outros tá, você pode ver aqui ó, o mínimo 3,700 ó, snipe, tá, ou lance, perfeito? Vamos ver quantos tem aqui, qualquer hein, ó, olha só, tá, então qualquer um, tem muita opção, tem lances legais ali ó, olha só, tem muito pessoal, muito, saindo bastante em pé, que dá pra pegar no snipe e já vender, dá uma olhada lá, vê quanto que tá valendo né, então você vai ver aqui ó, 3,600 não tem, beleza, próximo dos 59 é o que você vai ver tá, 3,800, pode dar uma olhada no 45 minutos, não tá vendendo tanto, tá vendendo, mas não tá tão rápido né, Então você dá uma olhada no 3,600 numa venda mínima, tá, o Rodrigues, esse jogador tá 3,600 pra vender agora, mas não é só esse valor, você tem outras opções dentro desse filtro, perfeito? Então você vai encontrar aqui o jogador nome X, aí você vai lá, dá uma olhada, bom, 3,600 já não tem, vou comprar, vamos dar uma olhada, então se você quiser, faça uma tabela, dá uma filtrada, tá vendo ó, tem jogadores que valem um pouquinho mais ó, tá, esse daqui interessante, tá saindo bastante, barato, Você consegue vender caro aí, né, que que é em relação barato caro ali, qual a diferença, né, ele tá no mercado mais ou menos, exemplo, 6,600, 6,200, vai comprar ali 3, 4 mil, você vender por 6,200, tá perfeito, cada venda desconta 5%, tá bom? Aí você pula pro ouro comum, né, você pode deixar o ouro aberto ali e tal, prato tá ruim, 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 aí você vem no ouro comum, suíça, aí você vem defensor, perfeito, aí você fez um filtro melhor ainda, ó, você encontra jogadores aqui, ó, 600, olha que perfeito, ó, Ai meu Deus, olha só, mano, você compra um jogador desse aqui, você consegue vender, esse jogador me lembrou o Almirão, você viu que é do mesmo time, aí eu já vou pular pro Paraguai, tá, dá uma olhada aqui, ó, 1700, 1800, ó, vendendo a 1800 o mais barato desses aqui, então qualquer defensor lateral, laterais, né, direito, esquerdo, zagueiro, você consegue aqui uma venda muito legal, Deixa eu só dar uma olhada aqui nos, como é que tá aqui, ó, a questão dos goleiros, só goleiro, só goleiro, vamos ver aqui, vamos ver como é que tá, opa, olha só, vamos dar uma olhada aqui pra baixo, qualquer suíça aqui, ó, mil coins, tá, ouro comum, você pode ver que apareceu só esse daqui, então os demais estão um pouco mais caros, tá, então melhor ainda, aí você pode ver só nos zagueiros, olha só, Vamos abrir aqui, 2200, ó, 1800 também, é o mesmo jogador, então, acima dele tá tudo mais caro, então vamos dar uma olhada aqui, ó, comprou barato, pessoal, tem um lance aqui que eu tô dando lance, você consegue vencer, tá, olha esse aqui, ó, show de bola, time do Almirão, então a gente já vai lá, mas olha só, pessoal, muito legal, vai fazer um filtro dentro desse time aqui, tá, se você não quiser um filtro dentro desse time, aí você pode fazer o seguinte aqui, ó, deixa zagueiro aqui, ó, deixa o comum, aí você vem pra, é, é, Paraguai, Vamos dar uma olhada no Paraguai aqui, ó, Paraguai, maravilha, aí você vem aqui, ó, 1200, não tem, 1400, 1500, 1600, 1700, pessoal, faixa de 1700, 1800, tá, o Aguilar, você tá parecendo um chileno, né, é, mexicano, desculpa, não, deixa eu ver, é do Paraguai, da liga mexicana, tá bom? Um jogador interessante, tá, ouro comum, tá, se você ir aqui, se você for aqui no, é, no ouro raro, aí você vai dar uma olhada aqui, só tem um, opa, deixa eu dar uma olhada aqui, é o Almirão, desculpa, aí você tem que tirar aqui, ó, tem que tirar aqui de zagueiro, deixar aberto, tá, você vai ver o Almirão aqui, né, isso, ó, aí você vai ver que ele tá, ó, lance, ah, não vou arriscar, arrisca, pessoal, arrisca, porque, ó, olha só, ganhei aqui o Almirão por 850, ele tá 3 mil agora, tá, ganhei por 850, Olha o outro aqui, ó, 900, olha o outro aqui, ó, mil, tá, tá 3 mil agora, tá, olha esse aqui, ó, Paraguai, tá, Paraguai, beleza, Paraguai, olha o outro aqui, ó, 700, 550, olha o outro aqui, ó, Boena, Paraguai, tá, legal, mil, ó, outro aqui, ó, Paraguai, tá, aí nós temos aquele lá, o que vale mais de mil e 700, 1500, por ali, 1800, então, já vencemos ele aqui, ó, 700, tá, já voltando no Suíça, beleza? Então, lances, consegue vencer facilmente, consegue vender? Consegue vender, tá, vou dar uma olhada quanto que tá o Almirão, pra gente vender alguns aqui, só pra gente ver, 1200, não tem 2, 3, olha só, mano, perfeito, né, perfeito, ó, dá uma olhada, 4 mil, 4,200, eu quero ver o mais barato, o mais barato dele, 4,700, meu Deus, 4 e 9, 4 e 800, neste momento, o MEI, dá uma olhada aqui, ó, olha só, fantástico, né, pessoal, 800, vencemos agora, tá, 900 e mil, perfeito, e vencemos mais um aqui, ó, ó, tá, 1800 do Suíça, já entrou mais um aqui, tá bom? Almirão, quer fazer um filtro? Você pode fazer, pessoal, ó, abaixo aqui de 3 e poucos, consegue comprar, vendendo quase 5 mil, é isso ou não? Quase 5 mil, 4,900, 4 e 800, 4 e 500, posso lançar o meu, fazendo teste de venda. Lembrando que os paraguaios estão bons prata também e prata raro também, tá bom? Mas eu sou mais aqui no ouro comum, porque aparecem muitos jogadores 500, 600, que valem aí um pouco mais caro, tá? Podemos fazer aqui uma amostragem? Ó, Paraguai, tá, o Ortiz, o Ortiz 900 pagando, dá uma olhada aqui, quanto que ele tá, 3, ó, tem um lance aqui, eu daria, arriscaria fácil. Faça um teste, tá, pessoal? Ó, 10 mil, né? 10 mil, 10 mil, 10, deu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 800, 2, 2, né, 2, 2, eu busco 1.500 nele aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 1.900 consegue vender. Eu já posso lançar aqui, é, 900 pagando, 1.800 eu consigo vender aqui, tá? Dá uma olhada no Aguilarra, esse tá saindo um pouco mais barato aqui agora, a gente consegue vender, ó, consegue dar um lance ali também. Vamos ver aqui, ele deve tá quanto aqui, mais ou menos, 2? 1.500? 1.500, posso jogar nele aqui, aí, por 1.100, ó, 1.700, mil e, ah, pronto. Vamos lá, 1.800, vou arriscar 1.800 nele aqui, um olhar firme, né, o Balbuena 700 ali, podemos dar um olhar, tem um lance bonito aqui, posso ganhar, provei pra vocês que dá pra vencer lanços, né? Então, aqui é 2.500, 2, 2, Balbuena só tem 2, hein? Então, vou lançar 2 nele aqui, ó, 750 é o mais barato que eu paguei, é, lógico que eu consigo comprar mais barato que é o ouro, né, ó, um ouro, ah, um ouro raro, comum, né? Então, você consegue, ó, vendendo tá, eu já vou entrar aí, dá uma olhada aqui, ó, eu vou jogar todos pra lá, já venci mais um, beleza, joga o Almiron, Almiron, 4.900, vou lançar uns aqui, 4.500, ah, estragou, estragou não, estragou não, ó, vou lançar aqui, ó, 4.600, um que eu paguei 850. Vou lançar outro aqui também, vamos lá, pessoal, FIFA 22 chegando, eu quero vocês inscritos aqui no canal pra gente poder lucrar muito, hein? Então, espero que vocês já tenham clicado agora, neste exato momento, no botão inscrever-se, pra você se inscrever aí, se não, clica agora, é um clique só, é gratuito, vale a pena, você vai gostar. E deixa seu like, pra você, é, mostrar pro YouTube que você gosta deste conteúdo, perfeito? Legal, ó, vou lançar mais um 4.500, vamos lançar mais uns aqui, ó, vamos lá. Ah, esse aqui eu vou lançar lá em cima, né, já vou no item legal, que é o preço dele aqui. Bom, esse aqui eu vou tentar buscar aqui uns 1.500, já que eu não lembro o preço que nós filtramos lá, deve ser 1.800, por aí, tá? É, não importa, pagamos aqui barato, já podemos lançar, tem pra todos, mercado aberto, mesma coisa isso aqui, pessoal, ó, Cubas. Ó, tem um lance aqui, poderia lá dar, venceria facilmente, dá o lance, né, não tire, não corte, não faça um clipes fora de contexto, tá? Bom, 2, 2 não tem, 2 não tem, então tá 3.000 aqui, 1.800, acabou de sair 40 minutos, 1.800, 1.800, 1.700, 1.000, deixa eu ver se é daqui, 1.657 é o preço, 1.600, é o que eu vou lançar. E as coins só subindo, então tá vendendo, vou arriscar mais 1.600 aqui, perfeitamente, é um paraguaio. E esse eu vou subir um pouco aqui, só 100 coins ali, a cada venda esconda 5%, tá? Balbuena deve estar quanto? Acima de, ó, tem lance aqui, eu posso arriscar, tá? Vou deixar pra vocês ali, ó, o cara vai vencer, ele vai estragar, mais 2.400, ó, dá uma olhada aqui nos 2.200, Balbuena, nesse sábado, né? Ó, legal, show de bola. Ah, entramos ali, acabei de avistar um jogador perfeito, que é o Romero. Perdi aqui, perdi aqui, beleza, ó, Romero, ele aqui é o único atacante deste, ah, da nacionalidade paraguaia, né? Pelo menos é o que está apresentando aqui. É interessante você dar uma olhada lá, porque eu falo isso, aquele filtro que nós fizemos aqui, pessoal, já entra nos vendidos, tá? Ó, Paraguai, Paraguai, você vai no atacante, ó, vai no atacante aqui, ó, tira aqui, vamos ver aqui, vamos ver se tem prata, ó, ah, tem, ah, deixa eu dar uma olhada, vamos lá. Ah, esse aqui a gente tira, ó, deixa eu ver os bronze, ó, até bronze, até bronze tá bom para os atacantes, hein, mano, show, olha, show de bola, hein? E a pessoa, se faz um filtro ali, encontra um de 200, 250, perfeito, né? Ó, vamos ver esse prata aqui, ó, ó, meu Deus, hein, carinho, hein, carinho, hein? Vou marcar aqui pra ficar de olho, o que vai estragar são esses aqui, mas vende também, ó, mais um, amarilha. Ó, não tem, mano, eita, show de bola, hein, pegou, vendeu, não, nada aqui, ó, dois, né, tinha aqui uma, ó, ia ter um lance de 150, vamos arriscar um lance barato nele aqui ou não? Vamos arriscar ou não? 250, vai, só para a gente brincar. E a gente vem aqui, ó, aí vem o Lescano, quanto que ele, ó, só tem mais um, hein, meu Deus, não arriscaria, tá? Pegaria todos os mais baratos possíveis e a gente vai no ouro, que é o que eu queria mostrar lá o Romeiro, né? Ó, então, não tem, pessoal, ó, só tem ele aí, tem um lance aqui, eu tô marcando esse aqui, ó, mas vou até tirar esse pra marcar esse daqui, ó, pra ver se o de 6 o pessoal vai dar lance. Não vocês, tá? Pessoal que não tá vendo o vídeo, tá? Só pra ver se tá valendo a pena, tá bom? Bom, vamos seguir, vamos ver as vendas, vamos dar uma olhada nas vendas, meu Deus, já vendeu aqui, ó, Almirão, Almirão, arrisco que seja o Almirão, vamos dar uma olhada. Ó, vendeu esse aqui, ó, Paraguai, tá? Paraguai vendendo, bom, ó, vendeu aqui, opa, ué, esse aqui eu não entendo, joguei, é um 600, não entendi esse aqui, tá? Tá fora de contexto esse aqui, fora de contexto, ó, esse da Aguilar, vendeu, tá? Paraguai, mais um Paraguai, vendeu, ó, vendeu aqui, lembrando, pegamos 650, 750, 700, até mais barato, ó, tá bom, ó, eita danara, 1800, ó, mais um, 2000, aqui fora de contexto, né, ó, 2000, pessoal, Balbuena, mais um 2000, tá? Tudo ali, 750 pra baixo, tá? Ó, mais um Balbuena, 2300, lancei agora pouco, tá? Ó, tá, ó, ó, show de bola, já lançamos agora, ó o outro aí, ó, meu Deus, show de bola, tá? Paraguai tá muito legal, vendeu mais um ali, deixa eu ver se eu venci aquele lance, ó, deixa eu ver, tá vencendo, hein, tá vindo, ah, um minuto, vou aguardar, não, vou tirar esse aqui, e vou tirar esse aqui, tá? Tô de olho sempre nesses jogadores aqui, que eles tão muito bons, ó, tem um lance aqui de um, opa, deixa eu ver esse daqui também, um beijano, é, beijarano, né, ó, eita doido, mas, ó, show de bola, deve vir, né, ó, ah, deve vir, vendeu mais coisa, hein, subiu lá, eu queria ver o Almiron vendendo, ó, 15, vendeu, o que que foi? Agora que nós entramos lá pra dar uma olhada, vamos ver, vamos ver aqui, ó, ah, Balbuena, que que será que, que que, agora eu não vou saber, mas deve ser um desse daqui, deve ser, hein, show de bola, Ó, Almiron, cadê? Almiron, 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 cadê? Lá pro final, aqui, ah, tá aqui, ó, eu acho que eu lancei um pouquinho caro, não, é o preço, né, é o preço, mas, 850 pagamos ali, se não vender nessa primeira passada, o que que eu faço? Eu baixo um pouquinho, tá bom? Eu também não vou baixar muito não, ó, mil, aí vendemos 4,500, ele vai vender, tá, pessoal? Ó, ele vende fácil aqui, é, eu vou tentar aguardar, não, ó, vendeu mais um aqui, ó, 16, e agora, que que foi? E agora? E agora, que que foi? Agora eu não vou saber, hein, agora eu não vou saber, mas tá vendendo, ó, vendeu mais um desse aqui, ó, deve ser daqui, né, deve ser, bom, dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui, se veio aquele, aquele, ah, veio, tá vendo, ó, show de bola, podemos arriscar aqui uma venda, né, então tá muito fácil, muito rápido, de fazer coins aqui, vendendo o Almirão, pessoal, eu lanço lá no, no, no grupo, tá, no grupo, tá, na descrição, aí, vocês podem, é, fazer o favor, de entrar, tá, vou lançar 1.200, tá, pessoal, ganhamos por 250, tá bom, beleza, show de bola, pra mim, tá perfeito, já é algo interessante, e vendendo aqueles, ah, eu lanço pra vocês, tá, deve vender, tá, deve vender fácil aqui, ó, eu vou até liberar, será que eu libero esses aqui? vocês já assistiram, né, vou liberar esse aqui, vou liberar, liberou, agora a gente espera as vendas lá do Almirão, e aí, a gente volta, é, pra mostrar pra vocês aqui, ah, só recapitulando, então, tempinho que nós temos aqui, então, a gente colocou Paraguai, vamos deixar aqui ouro comum, deixa, deixa zagueiro, vai, gosto de zagueiro, você pode tanto defensor, tanto, que aí você engloba os laterais, né, ou só zagueiro aqui, vamos dar uma olhada, ó, caiu um aqui, ó, opa, vou pegar, hein, mano, deve ser aqui, ó, os 1.500, consigo vender nele ali, tá, óbvio que você consegue comprar mais barato, tá bom, mas, mas, é, esse daqui eu já sei que está no mínimo 1.500, então, já lanço aqui, tá bom, ó, e tá saindo, ó, 600, ó, já venci mais um, já comprei mais um, tá bom, eu vou dar uma passada nele aqui, só pra, pra gente observar, né, ó, na compra, né, ó, 2, 2, 2, 2, deve estar uns 1.500, tá, ó, 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 não nem tem 1.500, vou ver, ó, lançaram aqui, ó, acabou de lançar, ó, tá, então, é isso mesmo, tá, deve ter um espertinho já fazendo também, mas não tem importância, ó, já lançamos 1.500, 1.500, vamos ver aqui, ó, qualquer zagueiro, tá, que cair aqui, no mínimo 1.200 estão filtrando, deixa eu ver subir um pouquinho aqui, bater aqui, pronto, se eu subir mais um pouquinho, eu vou alcançar aqueles lá, tá, aí não compensa a gente fazer o Sniper aqui, ó, tá vendo, ó, esse aqui logo vai embora, perfeito, aí tem lance, tá, perfeito, tem um lance lá que vocês conseguem dar, ó, 1.200, não vou, tá, porque pra vender por 1.500 não compensa tanto pra mim, não compensa tanto aí, já vendeu 1 aqui, já vou dar 1 olhada, vocês podem ver que, ah, maravilha, já vendeu, maravilha, maravilha, bom, eu acho que é isso, tá, o almirão, né, vamos dar uma olhada só no almirão aqui, só pra gente ver, vamos ver aqui, ó, vamos ver, opa, 1, vamos ver aqui, dá 1 olhada aqui, ah, é, ó, estão dando até lance ali, então tá valendo, tá, lance, ah, estão dando lance, tá, então com certeza vai vender os meus, mas eu quero saber por quanto que ele tá aqui, ó, porque por hora, ó, ó, 3, ó, é, ai, que caíram os mais baratos aqui, tudo bem, por isso que não alcançou os meus lá, tá, eu venho, lancei 4.500, não foi? Ah, tá vendo, ó, é que tem uns mais baratos, o que que acontece, o pessoal estraga o trade, eles tão vencendo barato aqui, ó, e tão só dobrando, tá, o que eles tão fazendo? Dando lance aqui e vendendo, ó, ó, mas subiu coins lá, deve ter vendido os meus lá, ó, deixa eu ver, subiu bem, né, deixa eu dar uma olhada aqui, ah, vai vender sim, vai vender sim, deixa eu dar uma olhada aqui, perfeito, tá vendendo, maravilha, pessoal, é isso daí, tá, efetivo, 100%, não tem erro, tá, assim como eu subi coins aqui ao vivo, ao vivo, gravando pra vocês, né, mas fazendo aqui, é, passo a passo, espero que vocês também consigam, não conseguiu, acompanhe os próximos vídeos que com certeza estaremos junto aqui e você vai acompanhar passo a passo as próximas dicas, não esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, é só isso que vocês vão fazer, vocês não pagam nada, é 100% gratuito rumo ao FIFA 22, vamos junto, hein, abraço.